Ficou bom mesmo. Fala galera do OnlyFansClub, estou de volta para fazer mais um prato a convite aí da churrascada. Hoje a gente vai trabalhar com uma carne de cordeiro da Guidara, é um steakão e vai ser bem legal. Vamos fazer um acompanhamento interessante, fácil de fazer, você consegue fazer em casa e aí você vai começar a incluir esse cordeiro no teu churrasco do dia a dia. Para a nossa receita a gente vai usar cenouras, pode ser cenoura normal, aqui a gente está trabalhando com a cenourinha mini e a gente vai fazer uma cenourinha glaceada. E além da cenourinha glaceada, para ficar super legal aí como acompanhamento desse cordeiro, a gente vai usar um chimichurri com hortelã do Norba, lançamento aço. Vocês vão receber na caixa desse mês e aí vocês podem usar aí nos cortes. A Guidara preparou um corte super lindo, os cordeiros são todos super precoces, com 150 dias no máximo. Então isso aqui galera, é o ossinho do pernil e todos os músculos do pernil cortado na transversal do cordeiro. Muita carne, pouca gordura, uma peça que vai ficar linda na apresentação e tem uma altura legal. Vamos ver se a gente consegue um ponto de cordeiro, vai ficar bacana. A gente vai começar puxando um pouquinho de brasa, a gente vai deixar uma brasa mais levinha e vamos botar as cenouras para elas darem uma leve cozida. Eu deixei brasa em volta da grelha e o miolinho da grelha está sem nada, para a gente não queimar a cenoura e assando elas lentamente. A gente já tirou os nossos steaks da bandeja e aí vamos deixar aqui um pouquinho para chegar a temperatura ambiente mesmo. Você não quer nem frio, isso aqui é temperatura ambiente, para que quando a gente leve na grelha a gente consiga ter o máximo de caramelização ali da superfície, tá bom? Enquanto isso, a gente vai começar a fazer o nosso molhinho para glacear as cenouras. Quando a gente fala que a gente vai glacear alguma coisa, a gente basicamente vai fazer uma espécie de calda, um caramelo, uma base de água e açúcar. O resto é ingrediente que você incrementa para sabor desse glace. Vou falar mais ou menos as quantidades de cada item para vocês e vou começar a adicionar aqui na frigideira um a um para vocês poderem acompanhar. Mais ou menos 100 ml de água, mais ou menos a mesma quantidade de açúcar. Eu gosto de açúcar demerara, mas pode ser o cristal tranquilamente. Essa é a base do nosso glace. Para dar um sabor legal, eu vou entrar com mel, pode ser uns 30, 40 ml, tá? E agora a gente vai aqui para os ingredientes secos. Canela em pó, pimenta síria, que já é uma mistura de temperos, né? A gente vai usar noz moscada e gengibre. A gente vai trazer a nossa panela do molho para cá e para isso eu vou trazer um pouquinho de brasa. Vamos dar uma olhada nessa cenoura e ver se vale a gente dar uma viradinha. Passaram-se aí mais ou menos uns 30, 35 minutos. Nossa cenourinha está no esquema. Vamos lá tirar elas? A gente só vai voltar para glacear elas agora, tá? Vamos dar uma olhada lá no molho. É tipo um caramelo, né? A gente tem a água com açúcar e o mel. Então ele vai reduzindo e vai engrossando. E eu acho que é a hora da gente fazer nosso steakzinho de cordeiro. Separei aqui dois steaks, né? Bem sequinhos, bem temperatura ambiente. Ele é baixo e é uma carne delicada. A gente não quer passar ela, então a gente quer um fogo 2, 3 segundos de mão, brasa bem vermelhinha para ser rápido. Vou dar aqui uma besuntadinha do lado que eu vou botar primeiro para a grelha. Assim a gente evita que grude na grelha, a gente evita que tenha um monte de problemas. Ainda coloca aqui um pouquinho de sabor do alecrim, do tomilho e o azeitinho. Cara, um minuto e meio, tá? A gente já tem aqui, eu acho, um pouquinho de maiara, hein? Ó, vamos ver o outro que tá mais no fundo da churrasqueira. Ó, tá lindo. Vamos virar. Passar esse para o fundo. E esse aqui. O steak tá praticamente pronto. A gente quer ele ponto, né? Ponto menos. Acho que a gente tem, hein? Então eu vou jogar ele aqui numa parte mais fria da grelha, porque a gente precisa glacear as nossas cenouras. Enquanto isso ele vai dando um pontinho ali. Galera, acompanhamento tá pronto. É hora de finalizar os steaks. E vamos aproveitar isso aí. Meu, cheiro, suculência. A vontade é morder já. Vamos montar? Saberam que a gente não salgou em momento nenhum, né? Então, olha agora. Vamos de cristalzinhos de sal aqui. Pra dar um up nesse nosso cordeiro, a gente vai aqui com o Timiturri de hortelã. Lançamento lá do Norba. Acho que, né? Casamento clássico. Hortelã e cordeiro. Finalizar a montagem agora, hein? É... Cenourinhas. Parte difícil tem que provar, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui um pedacinho da nossa cenoura. Vamos pegar aqui uma boa fatia. Um pouquinho do molho de hortelã. Eu sou suspeito, né? Eu adoro cordeiro. Acho que churrasco não pode faltar. Carrezinho. Um chibonezinho de cordeiro. Uma bela paleta no espeto. E esse steak aqui surpreendeu muito, viu? Fantástico. É isso, galera. Obrigado, valeu. Até a próxima. E aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.